Quanto mais eu penso em me deixar Quanto mais o que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais me ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolizes Que você diz nestas horas Já tentei mas não consigo Tenho a impressão que do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve A nossa vida deve Ser de alegria A nossa vida deve Ser de alegria Um abraço A galera de todo o Brasil Que está curtindo A Valdenice ao vivo Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido verde O vestido verde O vestido verde O da mulher amada Tem muito valor Aquele recinho do peito O medela que ficou no braço Sob a penteadeira Mostrou que o quarto Já foi um cenário Já foi um cenário Já foi um cenário De um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Em nosso suor A gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Não chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela Venha se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Em nosso suor Já esteve grudado Em nosso suor E hoje o que eu encontrei Se quiser Se quiser Fumar eu fumo Se quiser Beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje por ciúme ou por despeito Acha-te como o direito De querer me humilhar Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui errada Tu foste errado também Não compreveste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei, se peguei Pouco importa Se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se eu errei, se peguei Pouco importa Se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Quem eu quero não me quer Que me queima e mandei embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Passo as noites recordando Revivendo meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer Onde andará Que será de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se esse fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer Passo as noites recordando Revivendo meu castigo No meu quarto de saudade No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer Onde andará Que será de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se este fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer Essa música eu quero dedicar A toda a galera de Imperatriz Maranhão, minha terra natal Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada beijo que você me dá Eu quero ainda muito mais Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você E canto É por você É por você E canto Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois farons da madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E não sei a cor Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanhecer Quando amanhecer o dia Eu só vou embora Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invade o meu quarto E o meu coração São azuis São azuis São azuis Verdes, negros Eu não sei São castanho Naqueles olhos Que eu amei São azuis São azuis Verdes, negros Eu não sei São castanhos Naqueles olhos Que eu amei Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois farons Dois farons da madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E não sei a cor Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanhecer o dia Eu só não vou embora Agora Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invade o meu quarto E o meu coração São azuis São azuis São azuis São azuis Verdes, negros Eu não sei São castanhos São castanhos São azuis 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 Eu sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contraiar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar Minha mãe naquele dia me falou do mundo como eu e ela Parece que ela conhecia cada pena que eu ia pôr no pé Sei que ao lado do meu pai Na pequena cidade ela jamais sairia Ela me disse assim, meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contraiar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar Cada vez que eu penso Te sinto Te vejo em cada sonho que eu sonhar Te vejo em cada sonho que eu sonhar A distância existe, existe o desejo De trazer de volta no ar O mais que eu tente aceitar Não consigo, a saudade é demais Quem vai? Quem vai? Não voltas jamais Então finge esquecer mais O meu coração, não O meu coração, não Deixa que acerta uma vez só E ninguém mais pode arrancar De repente, atinge em cheio O peito E pra sempre ali vai morar O mais que eu tente aceitar Não consigo, a saudade é demais Quem vai? 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 Como vai? Quem vai? Eu vai? Não voltas jamais Então finge esquecer mais O meu coração, não O sol chegou, tão atrevido Penetrando na cocina Eu posso ver Todo seu corpo descoberto Linda, linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Vejo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Com a tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade Dá vontade De voltar E te amar De novo E no trânsito agitado Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Suavemente Beijo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Com a tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer O amor É uma grande Alegria Que acaba Em tristeza É um jogo Marcado Que a gente Não pode vencer De repente O destino Que vem Pondo as cartas Na mesa Nesse jogo Da vida Um dos dois Sempre tem Que sofrer Apostei tudo Em nosso amor Sem pensar Em te perder No meu coração Era só você Apostei tudo Em nós dois No momento De paixão Eu acreditei Não há ilusão Ah Fogo que não quer passar Sinto esse amor Me queimar Mas continuo Pensando Em você Ah Jogo que eu não Sei perder Sonhos que me Faz sofrer Mas eu faria Isso tudo Outra vez Só pra ter De novo Você Apostei tudo Em nosso amor Sem pensar Em te perder No meu coração Era só você Apostei tudo Em nós dois No momento De paixão Eu acreditei Numa ilusão Ah Fogo que não Quer passar Sinto esse amor Me queimar Mas continuo Pensando Em você Ah Jogo que eu não Sei perder Sonhos que me Faz sofrer Mas eu faria Isso tudo Outra vez Só pra ter De novo Ah Fogo que não Fogo que não Quer passar Sinto esse amor Me queimar Mas continuo Pensando Em você Ah Jogo que eu não Sei perder Sonhos que me Faz sofrer Mas eu faria Isso tudo Outra vez Só pra ter De novo Você Quero te dizer Baixinho Com todo carinho O que sinto Por ti Espero Quero Uma chance Sua Esta noite De lua Ter você Aqui E quando Essa chance Chegar Eu vou me Apossar Do seu coração Nessa hora Nem quero Pensar Só quero Tocar O seu corpo Com as mãos E quando Essa chance Chegar Eu vou Me apossar Do seu coração Nessa hora Nem quero Pensar Só quero Tocar O seu corpo Com as mãos E quando Essa chance Chegar Eu vou Me apossar Do seu coração Nessa hora Nem quero Pensar Só quero Tocar O seu corpo Com as mãos E quando Essa chance Chegar Eu vou Me apossar Do seu coração Nessa hora Nem quero Pensar Só quero Tocar O seu corpo Com as mãos E quando Essa chance Chegar Eu vou Me apossar Do seu coração Nessa hora Nem quero Pensar Só quero Tocar O seu corpo Com as mãos Eu já sofri E até chorei Sozinha Sozinha Sem Ninguém Mas De repente Apareceu O amor Em mim Nasceu Quero Quero Bem alto Ao mundo Inteiro Gritar Que sou feliz E tenho Alguém Para amar Agora Agora Eu posso Dizer Adeus Solidão Pois Sei Que o amor Tomou Conta Do meu Coração Eu nunca Eu esquecer Eu esquecer Pois Sei Que o amor Tomou Conta Do meu Coração Hoje Eu só Penso Em O bem Com Todo O meu Calor Sei Que agora Encontrei Tudo Que sonhei Quero Bem alto Ao mundo Inteiro Gritar Que sou Feliz E tenho Alguém Para amar Agora Eu posso Dizer Adeus Solidão Pois Sei Que o amor Tomou Conta Do meu Coração É Fui mais um Na sua Vida Pra você Não importa Como estou Como a bala Em minha vida Passou Mas deixou A marca De uma Grande Dorm Você Foi O caminho A luz O inferno Perdendo A cruz O amor Que perdi Sem querer Me deixando Só saudade No meu peito Ainda invade A vontade De ter Você Só mais Uma Vez É Vou vivendo Por viver Tudo 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 Que tenho Não vale Você Procuro Uma forma Ideal Pra livrar Me desse Mal Mas nada Nada Me faz Te esquecer Você Você Foi O caminho A luz O inferno Perdendo A cruz O amor Que perdi Sem querer Me deixando Só saudade No meu peito Ainda invade A vontade De ter Você Só mais Sua vez Só mais Sua vez No rancho Fundo Bem pra lá No fim Do mundo Onde a dor E a saudade Contam Coisas Da cidade Do rancho Fundo De olhar Triste E profundo O moreno Canta as mágoas Tendo os olhos Assustados Pobre Moreno Que de noite No sereno Espera a lua No terreiro Tendo um cigarro Por companheiro Em um acel Ele pega Na avião E a lua Por esmola Vem pro quintal Desse moreno Do rancho Fundo Bem pra lá Do fim Do mundo Nunca mais Houve alegria Nem de noite Nem de dia Os Daboredos Já não Contam Mais segredos E a última Palmeira Já morreu Na condilheira Os passarinhos Engrenaram-se Nos rios De tão triste Essa tristeza Este de trevas A natureza Tudo porquê Só por causa Do moreno Que era grande Hoje é pequeno Para uma casa De saber Se Deus soubesse Da tristeza Lá na serra Mandaria Lá pra cima Todo amor Que há na terra Porque o moreno Vive louco De saudade Só por causa Do veneno Das mulheres Da cidade Ele que era O cantor Da primavera E que fez Do rancho Fundo O céu melhor Que tem No mundo Se uma flor Desabrocha E o sol Queima A montanha Vai gelando Lembrando o cheiro Da morena Eu queria Que você soubesse O quanto Te quero Eu queria Que você guardasse Alguns beijos Pra mim Eu queria Que você Me entendesse Não me esquecesse De jeito nenhum Eu queria Que você Não me achasse Uma pessoa Comum Eu queria Invade Sua vida Pra morar Bem no seu coração Eu queria Usar Seus lençóis Pra cobrir Toda minha Paixão Eu queria Encontrar Outra alguém Pra deixar De te Me aborrecer O problema É que já Não existe Outra alguém Que me lembra Você Eu queria Que você Soubesse Que já É nosso Porto Nossa vida Sem os seus Abraços Sem o seu Amor Eu queria Que você Me aceitasse Não adiasse Nada pra depois Eu queria Que o sol da manhã Encontrasse Nós dois Eu queria Eu queria Invade Sua vida Pra morar Bem no seu Coração Eu queria Usar Seus lençóis Pra cobrir Toda minha Paixão Eu queria Encontrar Outra alguém Pra deixar De te Aborrecer Pra deixar O problema É que já Não existe Outro Alguém Que me Lembra Você Eu queria O problema É que já Não existe Outro Alguém Que me Lembra Você Nada te prometo Porque nada Tenho Quero que Comprendas Não quero Te enganar Eu nasci Pobre Assim Quis o destino Mas também Os pobres Têm o direito De amar Tu Adquirei-me Sem olhar Os travos Que cobrem O corpo De vaidade Sem valor Para Proteger-te Dou a minha Vida E para Querer-te Dou meu Coração Amor de Pobre Ofereço A ti Querida Amor de Pobre Que jamais Te deixará Se te Interessa Essa proposta De carinho Decide Agora Porque não Suporto Mais Amor de Pobre Sem mentira Sem pecado É a mais pura Intenção Do coração Se te decide A querer Que eu te juro Somente a ti Entregarei O meu O meu Amor de Pobre Ofereço A ti Querida Amor de Pobre Que jamais Te deixará Se te Interessa Essa proposta De carinho Decide Agora Porque não Suporto Mais Amor de Pobre Sem mentira Sem pecado É a mais pura Intenção Do coração Se te Decide A querer Me Eu te Juro Somente A ti Entregarei O meu Amor Música Por onde tu andares Na seta encontrarás Em tudo a lembrança Do que ficou pra trás De um amor que era lindo E a vida fez morrer E agora só nos resta Lembrar nada mais As estrelas que eram nossas Até não brilham mais Nas rosas só espinhos Ferindo ainda mais E a cada momento Sentimos solidão E os nossos corações A sofrer A chorar Chorando agora estamos De tudo a nos lembrar Por quanto nos amamos Como foi lindo Amar Para nós A esperança Parece que morreu E do amor Só estou Para nós O adeus Só estou O adeus O adeus O adeus O adeus Tivesse Tivesse ainda A ilusão A ilusão Nem sei Coragem Coragem Pra recomeçar No amor Coragem 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 A sua ausência Mais e mais Me invas Pediu amor E só deixou Saudades Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão Por quê? Tentando orar eu só rezer você A sua ausência mais e mais me vai Perdi o amor e só deixou Saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Mas pra quem ama é tão importante Um simples retrato, tipo três por quatro, na minha carteira Ali guardado com meus documentos É a razão de tanto sofrimento De dor e angústia me torturando em noites inteiras Até que um dia estava alucinado Cheguei em casa desesperado Cego de amor, louco de saudade Me tranquei no quarto Fui revirando meus documentos E no desespero daquele momento Sem perceber rasguei o seu retrato Meu bem, agora é maior a minha agonia Não tenho você nem a fotografia Mas tudo que olho me lembra você Amor, você vive mesmo dentro de mim Por mais que eu queira em tudo por um fim Não vou conseguir jamais te esquecer Meu bem, agora é maior a minha agonia Não tenho você nem a fotografia Mas tudo que olho me lembra você Amor, você vive mesmo dentro de mim Por mais que eu queira em tudo por um fim Não vou conseguir jamais te esquecer Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois Mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar E outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra mim Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já atendei Eu já atendei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazeio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Só me faz lembrar de nós dois Depois daqui Depois daqui me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já atendei Eu já atendei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazeio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já atendei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Quanta ilusão Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazeio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção 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 Segue essa lua o mesmo Akoi é muito dificil Ouvi para recognizing o limite